Bom dia, eu sou Yara, arquiteta do interior de São Paulo, sou formada há 5 anos e fui convidada pela Luciana e pelo Daniel a dar videoaulas de Arquicad. Eu uso o Arquicad 15 em português, já usei muito o Arquicad 11 em inglês. Bom, se eu sou formada há 5 anos, eu trabalho com o Arquicad pelo menos há 8 anos e eu também trabalho muito com os 3 programas, o AutoCAD em 2D para fazer o meu 2D, passo para o Arquicad para fazer o 3D e renderizo no Artlans. No decorrer das aulas eu vou mostrar a diferença da renderização do Arquicad e do Artlans. Então eu posso pincelar também o que é uma renderização do Artlans. Bom, eu fiz um roteirinho de aulas aqui para mostrar que no AutoCAD a gente pode passar como se fosse um gabarito, do AutoCAD para o Arquicad. Então, a nossa primeira aula vai ser passar do AutoCAD para o Arquicad. Depois eu vou ensinar o terreno em malha, né? Então assim dá para a gente fazer inclinações, tanto o aclive quanto o declive. Ajustar a laje no terreno nada mais é do que ajustar a nossa construção nesse terreno inclinado. Subir paredes, a gente não tem segredo, mas eu acho interessante ter alguns macetinhos que eu acho interessante mostrar. Definir pavimentos, eu acho bem legal a questão de que você pode fazer um prédio, um edifício, copiar o pavimento tipo e colar quantos andares você quiser. Então é bem legal. Laje, porta e janela. Não tem segredo, mas tem também os macetinhos que eu acho bem importante ensinar. Laje, a gente consegue, depois de feita a laje, a gente consegue adicionar e subtrair essa laje. Então, por exemplo, eu tenho uma laje e preciso subtrair a caixa da escada. Então eu consigo fazer isso, que eu acho bem legal. Cotas e áreas também. A questão das cotas não tem segredo. Inserir textos também não tem segredo. Cobertura, eu vou ensinar tanto cobertura de uma água, de duas águas, né? A simples, tanto a clássica quanto também a curva. Mas a curva eu não ensino na ferramenta cobertura. Eu ensino em perfis complexos. Bom, a vara mágica, a gente pode transformar qualquer linha, qualquer polígono, né? Em linha, em parede, em malha e em laje. Bom, a escada, eu vou ensinar a inserir a escada, tanto que tem na biblioteca do Arquicad, quanto a fazer a escada com malha ou laje. O que eu acho interessante, às vezes, a gente não tem a escada desejada que a gente vai colocar no nosso projeto. Então aí, assim, eu acho interessante o Arquicad, que a gente, algumas vezes, a gente não tem a ferramenta que a gente quer, ou a gente, né? Eu, por exemplo, devo saber 70% do Arquicad. Então, dá para a gente criar muitas coisas, através de muitas ferramentas, para facilitar a visualização desse projeto. Bom, inserir objetos, eu acho muito interessante para a gente enriquecer, por exemplo, o projeto de interior. Então, assim, eu procuro ir no site, buscar alguns objetos, eles são pesados, né? No nosso arquivo, mas mesmo assim, esses projetos aí de site, os novos objetos, desculpa, não é projeto, é objeto, dá para a gente fazer o download deles, importar essa biblioteca, e, por exemplo, colocar uma poltrona de um designer famoso, dá para a gente enriquecer bastante o nosso projeto de interior. Agora, as luminárias, eu acho interessante mostrar a incidência da iluminação, dá para a gente mostrar, trocar a intensidade da iluminação, tanto 10%, 5%, 100%, e também a incidência, por exemplo, de um spot próximo a uma parede. Então, ele vai mostrar essa iluminação, como que vai incidir, incidir e vai iluminar essa parede. Bom, corte e elevação, não tem segredo, mas eu acho muito importante, porque eu, por exemplo, pego esse corte do ArchiCAD e passo para o AutoCAD. Dá para a gente editar no AutoCAD também, mas eu também ensino a editar no ArchiCAD. Foto renderização, é aquilo que eu falei, que eu vou ensinar a renderizar no ArchiCAD. E também eu acho legal que dá para a gente fazer renderizações em esboço, fica muito bonito. Mas também vou mostrar como é renderização do ArchiCAD, que é bem legal. Materiais, eu acho uma coisa, assim, muito legal do ArchiCAD, é que eu posso pegar um piso numa loja que eu escolhi para o meu cliente e trazer, importar isso para o ArchiCAD e mostrar para o cliente que vai dar certo no projeto, que vai ficar legal nesse projeto. Dá para colocar papel de parede, piso, revestimento, pastilha, cor de parede, da marca que você quiser. Então, eu acho bem legal isso. Bom, treliças e outros perfis. Então, eu trabalho com treliça, na verdade, dessa ferramenta para fazer grade de portão e também já utilizei para fazer algumas treliças, né? Umas tesouras com a inclinação desejada no telhado desejado. Perfis complexos, eu acho que é uma das ferramentas mais legais do ArchiCAD porque permite que eu faça uma parede curva em elevação, bancos curvos, já fiz até... Bom, já criei muita coisa em perfis complexos que eu acho, assim, uma ferramenta multiuso que só depende da nossa criatividade. Bom, o layout, eu vou ensinar a definir as pranchas no ArchiCAD mesmo. Então, assim, tudo que a gente fazia no AutoCAD, se vocês pensam, né, que sabiam da prancha em AutoCAD, dá para fazer no ArchiCAD também. E eu acho uma ferramenta muito, muito legal que é cortes em 3D. Então, a gente pode cortar a nossa construção em 3D mesmo. Então, imagina aquela maquete física que dava para cortar, para fazer aquele corte, né, para mostrar os pavimentos e tal. Então, no 3D dá também para fazer. E filme que eu usei muito pouco, mas para enriquecer a nossa visualização lá para o cliente. Então, eu acho legal também mostrar. Bom, aí eu vou mostrar um pouquinho do ArchiCAD. ArchiCAD, eu abri o ArchiCAD 15, um novo projeto. E aí, eu vou mostrar as duas coisas principais, assim, para a gente começar a trabalhar. Que é, as informações, que eu acho bem importante, ele vem com as informações aqui em cima. Então, eu coloco as informações aqui na lateral esquerda. E para eu poder acionar, assim, essa caixa de diálogos, né, eu vou em janelas, eu vou em paletes e informações. Sumiu. Agora eu vou em janelas, paletes e informações. E apareceu aqui na lateral. Então, cada ferramenta que eu acionar, vai aparecer as informações aqui, fica bem mais fácil da gente trabalhar. Bom, aí a gente tem aqui a barra de ferramentas, aqui embaixo. Quando a gente abre a primeira vez o ArchiCAD, ele aparece com a barra de ferramentas, assim, na lateral. E também com os nomes respectivos. Então, parede, vai aparecer com nome. Mas eu acho que não tem necessidade, então, eu coloco essa barra de ferramentas aqui em cima mesmo. Então, como eu vou acionar ela, eu vou em janelas, barra de ferramentas e ferramenta da caixa de ferramentas. Então, sumiu. Aí eu vou lá de novo. E vou acioná-la aqui. Bom, outra coisa importante, primordial, navegador. Então, nele aqui eu tenho os pisos. Rés do chão, piso 1, piso 2. O res do chão é o térreo. Dá pra gente renomear também. E colocar aqui, dar novo nome. Térreo. Então, novo nome. Dá pra colocar piso 1, piso 2. Mas, se eu clicar aqui com o botão direito, dá pra eu criar novos pisos também. Então, vou colocar lá. Piso. E criei o terceiro piso. Bom, aqui nesse navegador, ele é acionado aqui, nesse cantinho aqui, inferior, esquerdo. Então, se eu clicar aqui, ele vai desaparecer. Se eu clicar de novo, ele vai aparecer. Dentro também desse navegador, dessa caixinha aqui, a gente tem os cores. Então, a partir do momento que a gente vai criando os cores, vai listando aqui quais são os cores que eu tenho. E alçados também, que significa elevação, né? A tradução do Arquicade em português. Na verdade, o Arquicade é de Portugal. Então, por isso que ele é assim. Então, eu acho bem importante também a questão aqui de livro de layouts, que é a parte das definições de 2D, das pranchas, na verdade, 2D. Então, aí, vou mostrar também. Deixa eu voltar lá para a nossa primeira página. Bom, aí, o que a gente tem aqui? Vou mostrar que a gente tem a parede. Então, vai aparecer as informações de parede, acabamento de parede, porta, janela, janela de canto, clarabóia, cobertura, membrana. Essa membrana eu ainda não aprendi. Então, assim, assim que eu aprender, eu posso passar isso para vocês. Aí, eu tenho viga, pilar, laje. Aí, eu venho aqui, hein? Escada. As escadas, como eu disse, vamos abrir só para mostrar. Eu tenho alguns tipos aqui. Escadas completas, curva, espiral, em L, em U. Malha é o terreno, que eu acho bem interessante. Zona, que seriam as áreas de cada cômodo, projeto inteiro, né? Os objetos, que é aquilo que eu falei, se eu clicar aqui, na cadeirinha aqui. Então, a gente tem as cadeiras, cadeirões, canos, decoração, mesas. Então, a gente tem uma infinidade de opções aí de objetos para a gente trabalhar. Bom, aí, as luminárias, eu vou abrir aqui. Tem alguns tipos. Dá para importar também em luminária, mas aí ele não vem com iluminação. Então, aí a gente pode ensinar um macete aí para importar uma luminária e ter iluminação da mesma maneira. Aí, a gente vem em cotas, os tipos de cotas. A trama, que a gente vai trabalhar em perfis complexos. e a linha, o arco, o círculo e a polilinha, o spline também, que é spline, né? Que seriam linhas em 2D, que auxiliam bastante também na questão de trabalhar o projeto aqui. Bom, aí aqui eu tenho cortes e aqui eu tenho elevações. E já aqui em câmera, que seria câmera, né? E aí a gente permite fazer o vídeo. Bom, por enquanto eu vou ensinar isso. Mostrei um pouquinho do que é o Arquicad para gostar da curiosidade de vocês. E eu espero vocês na próxima aula, então. Muito obrigada.